A Madeira tornou-se um destino ideal para os nómadas digitais. O projeto começou em plena pandemia e tem sido um sucesso. Foi em fevereiro de 2021 que a Ponta do Sol passou a ser a primeira vila nómada do mundo. Em plena pandemia, o Centro Cultural de Jornos dos Passos foi um dos espaços que recebeu centenas de nómadas que escolheram a Madeira para trabalhar de forma remota. Pelo projeto, têm passado profissionais de 129 países. O fenómeno mexeu com a economia local. Os restaurantes da vila, por exemplo, passaram a ter casa cheia para almoços e jantares. Para hoje, acho que são 23 pessoas, mas tem dia de 30, tem dia de 15, tem dia de 40. É assim, temos tido variedade. Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Eles costumam vir uma vez por semana, uma semana sim e uma semana não. Porque também fazem visitas nos outros restaurantes. O concelho conta com 10 alojamentos turísticos e tem uma oferta de 382 camas. Sentiu-se que existe um público mais jovem, mais misto, de outras culturas que não são tão comuns ao típico do turismo tradicional da Madeira, como também todo aquele fenómeno dos nómadas digitais que também vieram contribuir para um awareness e um branding do turismo de forma muito mais abrangente. Tal como acontece por toda a ilha, a procura pelo alojamento local também aumentou na ponta do sol. Eu tenho notado um grande crescimento. Neste momento tenho praticamente as casas todas cheias. Tem sido um ano bastante bom mesmo. E principalmente notei um grande aumento depois desta questão dos nómadas digitais, que eu fui parceira. E deu alguma projeção à minha empresa e acabaram muita gente por vir me procurar para fazer alojamento local. E agora estamos com 22 casas. Esperamos crescer mais, de uma forma sustentável, mas queremos mesmo crescer. Quem por ali passa procura descanso, natureza e quer também entrar no espírito cultural do concelho. Quando você sente que quer trabalhar, você trabalha. Quando você sente que quer ter um restante, você resta. E a Madeira é um grande lugar para isso, porque você tem uma combinação de uma grande comunidade e grandes lugares para trabalhar. Mas também quando você sente exaustado, você pede no seu escudo, pede no carro, ou para as montanhas, e você pode combinar a sua vida e a sua equipe de trabalho muito muito, muito bom. A Madeira é ótima para isso, por certeza. Com o turismo a atingir números recorde, os profissionais da área reconhecem que os clientes são também mais exigentes e pedem uma maior valorização do setor. É preciso rever radicalmente, o mais rápido possível, os ordenados de quem trabalha na área hoteleira, porque os aumentos foram bastante grandes e quando vem-me falar um aumento de 1,5% para o setor, seja em que área de trabalho esteja, ou seja numa área de licenciatura ou um copeiro, sinceramente é ridículo. E acho que é muito importante valorizar os nossos recursos humanos. O concelho tem perto de 8.400 habitantes, distribuídos pelas freguesias da Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar. Os meus próximos convidados são a Joana Glória, CEO e Founder do Lagos Digital Nomads, e Gonçalo All, CEO da Nomadex. Aos dois, bem-vindos. Obrigado pela simpatia. Gonçalo, vou começar por si. Vou pedir desculpa à Joana, apresentei-a primeiro, mas vou começar pelo Gonçalo. Até porque o Gonçalo estava, ou pelo menos foi um dos impulsionadores deste projeto que acabámos de ver. Sim, exatamente. Há mais de um ano e meio começámos este projeto, com o Governo Regional da Madeira. Foi o que desenhou o projeto. Se desacreditarem, deram-nos um apoio incrível. O espaço onde a reportagem foi feita é um espaço de co-work gratuito que o Governo da Madeira criou exatamente para receber este projeto na Ponta do Sol. Portanto, passado um ano e meio, os nossos dados são todos muito bons, mais de 8 mil visitas, cerca de 30 milhões de impacto direto na economia. E foi tudo aquilo que nós pensávamos que era possível fazer, mas que nunca tivemos a certeza, porque nunca foi feito um projeto assim, com o apoio do Governo, com os privados todos envolvidos. Nunca foi feito um projeto assim, financiado pelo Governo Regional da Madeira. Por isso, os resultados que tivemos foram muito com base nesta conexão perfeita entre alguém que é da comunidade, que percebe. Eu sou nómada há quase 6 anos. E também o apoio incrível que o Governo da Madeira e que a Startup Madeira nos deu desde o primeiro dia, porque acreditaram neste projeto e porque não se importaram de investir tanto tempo como a dinheiro. E a Joana também está envolvida num projeto. Quer falar-nos dele? Sim, claro que sim. Obrigada por este convite e estar aqui a partilhar esta experiência de criação da comunidade de nómadas digitais em Lagos. Tem sido, de facto, uma experiência incrível. Eu, com a pandemia, também fiquei sem o meu outro projeto que tinha acabado de lançar recentemente e vi uma oportunidade no mercado dos nómadas digitais. uma oportunidade também, não só de criar o meu próprio trabalho, mas uma oportunidade de ajudar a minha região a prosperar de inverno, que é quando os nómadas digitais estão cá. Gonçalo, está neste momento, e julgo que não vou cometer nenhuma inconfidência, no Brasil, em Pipa. Correto. E mesmo ao lado da Baía dos Golfinhos. Muito perto da Baía dos Golfinhos. Dá logo outro ânimo para trabalhar. Sim, claro que sim. Claro que este ambiente ajuda. Acho que é isso que nós procuramos acima de tudo. Não é só viajar pelo mundo, mas também uma qualidade de vida mais elevada, que nem sempre conseguimos nas grandes cidades, e que eu acredito mesmo que perdemos em cidades como Lisboa. Eu sou de Lisboa, portanto estou à vontade para dizer isto. Mas a verdade é que sinto que perdemos muita qualidade de vida nas grandes cidades, e por isso procuramos sítios como Pipa, uma vila pequena, de cerca de 20 mil pessoas, muito turística e muito bonita, que temos a sorte de poder experienciar. Mas tal como Pipa aqui no Brasil, também temos Portugal. Lagos é absolutamente incrível. Temos tantos sítios em Portugal descentralizados com oportunidades incríveis que esta nova forma de turismo pode trazer e abraçar, e pode trazer muito impacto económico. Portanto, tanto aqui no nosso novo projeto, no Brasil, como em Cabo Verde, que também temos, e agora também um pouco por todo o Portugal, o nosso objetivo é sempre aumentar a qualidade de vida, criando estas comunidades. Quer falar-nos desse projeto que está a implementar aí no Brasil, e já agora, ou de Cabo Verde, se entretanto também assim entender? Claro que sim. Aqui no Brasil, o Brasil para mim é das maiores oportunidades desperdiçadas do mundo. O Brasil não está no mapa dos nómatas digitais de todos. Nós, portugueses, temos uma conexão muito próxima com o Brasil, muitos portugueses aqui em Pipa, que já vieram há mais de 20 anos, a minha própria família veio cá há muito tempo, e então eu sempre sentia que tanto Cabo Verde como o Brasil eram as maiores oportunidades do mundo, e por sorte, ambos falam português, e por sorte, ambos conheciam o nosso projeto da Madeira. Então, o que nós fizemos foi exatamente a mesma estrutura, tanto com o governo de Cabo Verdeano, que até lançaram um visto para nómatas digitais, como o governo aqui do Brasil, onde estamos a trabalhar com o governo federal, com o governo do Estado, do Rio Grande do Norte e com o governo de Ibaldo Sul, onde Pipa pertence, para criar aqui a primeira comunidade para nómadas, mas com o objetivo, claro, o próprio projeto chama-se Dígita Nómatas Brasil, com o objetivo, claro, de ter mais comunidades no Brasil para que os nómatas possam experienciar este país sem o medo, existe muita conversa sobre segurança, sem o medo, etc. Cabo Verde é exatamente o mesmo, Cabo Verde é um destino incrível, as pessoas ficam muito no sal, mas eu acredito que Cabo Verde tem muito mais para ser experienciado. Temos, por exemplo, o caso de Mindel, uma cidade cultural onde nasceu César e Évora, recheada de música. Em todos estes locais temos alojamento preparado, temos um gestor da comunidade que organiza eventos todos os dias, isto vai acontecer aqui no Brasil a partir do dia 1 de novembro, e em Cabo Verde já está a rolar. Portanto, temos sempre gestores de comunidade, alojamento preparado, espaços de co-work, e garantimos que todas as condições estão criadas, não só para trabalhar, mas também para a parte social, a integração local é muito importante para nós. Então aí fazemos voluntariado com NGOs locais, também estamos a fazer exatamente o mesmo em Cabo Verde, em que os Nómadas fazem uma parceria com as NGOs locais e oferecem o seu trabalho e a sua experiência para o desenvolvimento local. Portanto, tudo isto é basicamente um projeto nosso, mas sempre em parceria tanto com o governo local como com as várias comunidades locais que existem. queremos aqui encontrar uma integração perfeita, porque é isto que o Nómada procura, procura a experiência local e não apenas o turismo, aliás, muito pouco turismo e muito mais experiência. Joana e Gonçalo, os dois ouviram a conversa que nós tivemos na primeira parte com o Pedro e com o Renato, se quiserem podem depois comentar, mas aproveito para lançar já aqui uma primeira questão à Joana, fruto também da conversa que tivemos. A Joana, tudo isto também impactou na sua vida, durante a pandemia pensou e tomou decisões. A pandemia fez-nos assumir um novo mindset em relação à vida e em relação ao trabalho. É verdade que é preciso e agora é necessário adaptar o trabalho às novas realidades, aos tais propósitos para a vida? É isso que procuram os Nómadas digitais, um propósito para a vida? Não tanto o turismo como dizia o Gonçalo, mas mais as experiências? Estamos nós sensíveis para isso ou andamos ainda muito desligados de uma nova realidade que começa a abarcar vários mercados, inclusive europeu. Completamente. Eu própria já experienciei um burnout, portanto, para mim é extremamente importante tentar. Não é sempre fácil conseguir o tal equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal, porque eu também sou empreendedora, eu dependo da minha atividade, então os graus de exigência aqui são muito maiores, não é? Mas sem dúvida alguma que... e até... portanto, aqui esta região nós temos imensa qualidade de vida, temos imensa natureza, os Nómadas procuram sobretudo locais também onde possam estar próximos da natureza e eu própria tenho vindo a gostar, a desfrutar mais da minha cidade, que nem sempre tive esta vontade de cá ficar e agora assumi que este é o sítio onde vou ficar, porque de facto com esta comunidade de Nómadas Digitais aqui em Alagos tem sido incrível. Eu viajo todos os dias, eu pelo mundo inteiro conheço pessoas incríveis, temos aprendido imenso uns com os outros e tem sido extremamente gratificante. Agora há semanas que realmente não tenho folga, como é óbvio, e a vida pessoal, amorosa nem sempre é tão fácil de acontecer, digamos assim, mas vamos tentando, aprendendo com as lições. Joana, sente-te que é dona do seu tempo? Sim, sim, sem dúvida, pois sendo dona do meu tempo... Faz a gestão, folga quando queres, quase, trabalha mais ou menos consoante também aquilo que tem que entender. Lá está. Também, como eu já tinha mencionado ainda agora, a parte financeira depende toda de mim e se os objetivos não estão a ser alcançados nesse mês, se calhar há semanas que não tenho folga, sem dúvida alguma. Então deixo de ser dona do meu tempo. Há sempre mais coisas à volta. Peço desculpa, mas eu sou feliz e esta foi a minha escolha. Às vezes quando estou demasiado estressada e falo com o meu pai e estou zangada e tal, e ele, mas não era isto que tu querias? E eu, sim, sim, eu não mudo nada, por nada deste mundo. Eu estou alinhadíssima com aquilo que é o meu propósito profissional, sem dúvida alguma. Gonçalo, estamos a falar de saúde mental. Sim. Estamos a falar de vida, de felicidade. Sim, exatamente. Eu acho que o que nos faltou nos últimos anos, e os convidados anteriores mencionaram isso, foi a correria da cidade que nos tirou um bocadinho da vida. E eu já vivi na Alemanha, vivi na Polónia, e agora, falando de flexibilidade, estando aqui em Pipa, acordei, é verdade, acordei bastante cedo para fazer uma reunião, acordei às cinco e meia da manhã, o que aqui é normal, o sol nasce às cinco. Mas a verdade é que depois fui descansar e fui até à piscina e tomei um bocadinho ao café da manhã e agora estou aqui a trabalhar outra vez. Portanto, temos esta flexibilidade de fazer isto. Nós temos outras duas, também somos empreendedores. Nós, além de nómadas, somos empreendedores, portanto, a nossa qualidade de vida como loucos empreendedores. Vai ser um pouco diferente da qualidade de vida de alguém que trabalha a tempo inteiro. E neste momento, 80% da comunidade trabalha a tempo inteiro e desfrutam bastante a vida. Também sentimos que há muita gente que não trabalha à sexta-feira e que aproveita à sexta-feira para fazer caminhadas, principalmente na Madeira, ou para surfar mais um pouco, ou que só trabalham de manhã, às vezes nem um pouco de inveja deles, a verdade é essa. Mas vemos realmente um grande movimento de nómadas que já não trabalham à sexta-feira, e muitas startups em que eles trabalham, em que não trabalhar à sexta-feira é normal, ou apenas trabalhar uma pequena parte do dia de manhã. Tudo isto é uma procura da felicidade. Há um bocadinho como antes havia a procura da onda perfeita, eu acho que agora estamos à procura da comunidade perfeita. Não são só os locais, e a Joana mencionou isso muito bem, nós estamos à procura da comunidade, porque o que nós perdemos nas grandes cidades à procura de emprego, à procura de uma vida melhor, foi este sentimento de comunidade, este sentimento de confiança que nós construímos nas nossas comunidades e que eu acho que são um parque essencial da felicidade humana. Joana, pessoas felizes entregam mais. Sem dúvida alguma, as pessoas estando motivadas e desfrutarem, terem a paixão por aquilo que fazem, obviamente que são mais felizes, isso não tem dúvida alguma. Agora, aqui também, como o Gonçalo mencionou, os nómadas nota-se que eles trabalham menos também, não é só há sexta-feira que não trabalham, muitos deles já só trabalham de manhã e a tarde é livre para desfrutarem do destino, como o Gonçalo dizia também, não é, as atividades e aí é que entra a parte em que as empresas de atividades turísticas podem também entrar aqui na nossa comunidade e tem sido extremamente interessante nesse sentido, acompanhar e ver pessoas felizes todos os dias. Joana, e estes projetos são muito úteis para as comunidades locais? Sem dúvida alguma. Eu reparei que de um ano para o outro, antes da pandemia e depois da pandemia, por exemplo, as casas aqui em Lagos, os Airbnbs, ficaram todos cheios completamente. Depois de 2020 para 2021 já se notou um aumento e este ano acho que já estamos com a escassez de alojamento. Já estão as casas todas reservadas por nómadas digitais, expats também. Esta comunidade, e acredito também na Madeira, acaba por atrair outros estrangeiros que já vivem cá na região porque gostam precisamente deste espírito de comunidade e de partilha e aprenderem coisas uns com os outros e de eventos e convívio, porque é isso que é a comunidade, que é o mais importante. É o convívio, é não estarem sozinhos em casa. Com a pandemia houve muita gente que quis, que não quis, mas que quer continuar a ficar em casa e são preguiçosos e não querem vir aos eventos, por exemplo. E muitos deles aparecem no último dia antes de se irem embora e dizem, ah, se soubesse que isto era tão fixe, tinha vindo cá mais vezes e dizem, mas por que é que tu estás aqui três ou quatro meses e não apareces, não é? Portanto, as pessoas desfrutam muito deste espírito de comunidade e dos eventos que são organizados. Gonçalo, seja em Portugal, no Brasil ou em Cabo Verde, estas comunidades locais já não encaram os nómadas digitais como antigamente se encaravam os hippies, como alguém fora da comunidade, já são perfeitamente enquadráveis e as comunidades agradecem que eles aí se fixem, não é? Eu acho que é muito importante termos projetos bem gerenciados. O que eu quero dizer com isto é que esta integração pacífica positiva só acontece porque existe um trabalho de preparação que a Joana fez, que eu fiz na Madeira, de preparação dos empresários locais. Posso dar um exemplo? Nosso localmente, os nossos restaurantes e um dos donos do Capricho apareceu ali, não haviam pratos veganos ou vegetarianos nos menus na ponta do sol. Nós temos de trabalhar com os empresários locais para a criação destes menus porque a verdade é que 25% da nossa comunidade é vegetariana ou vegana. Então existe uma grande preparação dos alojamentos. Na Madeira nunca tivemos um turismo mês a mês. Então, de repente, temos que educar todos os proprietários. O que é que é isto na Madeira Digital? Por que é que ele fica mês a mês? Por que é que ele precisa de um internet melhor do que o turista? Portanto, há um grande trabalho de preparação e educação. Depois permitem, agora, passado um ano e meio, realmente desfrutar desta integração na comunidade que agradece a parte económica. Mas eu acho que mais importante ainda o que nós temos visto na Madeira é que a parte social mudou muito. Ou seja, a Madeira está mais empreendedora. Mais de 100 empresas começaram por causa dos números digitais. Isso é muito importante. Gonçalo e Joana, as maiores felicidades para os projetos em que estão envolvidos e para outros que venham a ficar também envolvidos com eles. Por isso, bem hajam saúde. Que sejam felizes porque o vosso sorriso demonstra muito daquilo que vocês acabaram de dizer por palavras. Felicidades. Até à próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado.